Eu não sei onde eu tô, não sei que hora são, não sei que dia é, bom dia meu povo, feliz ano novo, mentira assim sim, tá? Dia 1º de janeiro de 2024, gente, parar pra pensar, ano passado passou muito rápido, sério, caramba, eu nem lembro como que foi, que eu dormi até meio dia, entendeu, eu vou me arrumar agora porque eu acordei agora, entendeu, eu vou dormir com uma vergonha na cara só agora, porque antes eu não tinha acordado, não tinha como eu ter negociado, como eu ter me arrumado antes, mas porque antes eu tava dormindo, Tô procurando um lugar aqui, entendeu, uma, olha, não passa quase, primeiro tô passando meu, essa colchinha é vermelha, não, é da Tia Lu, eu acho, é, meio hidratante da mamãe e bebê, inclusive mamãe e bebê, vamos patrocinar aqui, gente, eu sempre amei, sério, sabe, tipo, eu sempre gostei, de mamãe e bebê, desde que eu era pequenininha, nossa, muito, então, primeiro, tô passando meu hidratante, e depois eu vou passar o primer, primer, da Avon, um primer, contra, é, controles, brilho e oleosidade, eu passo isso todo dia pra dormir, e pra passar o dia, né, inclusive eu acho que é perfeito, porque pra mim que tem muita oleosidade no rosto, eu, tipo, eu lavo o rosto da hora, e aí eu preciso ter um negócio pra poder me matar, eu acabei de perceber que a iluminação aqui está uma bosta, e eu espero que não continue uma bosta, enfim, vou estar com o corretivo, e outro, eu tô fazendo uma make básica, entendeu, então, se vocês perguntarem, ai, meu Deus, onde ela comprou? Saiba, foi no Big Shopping, eu comprei na Make Mais, eu já ia esperar na colheita, eu comprei na Make Mais, um tanto de coisa, base, corretivo, papo compacto, contorno, blush, pó, com a banana, e agora, aqui, ó, esse, esse, então, lá, tem bastante coisa, sabe, eu amei lá, quando eu fui lá, né, porque, tipo, ai, eu também comprei, e, essa, esse negocinho aqui é da Ruby Rose, a base também é da Ruby Rose, né, sometimes, vai, tem bastante coisa, eu tenho, sozinho cá, tá bom, é minha vó, eu uso uma esponjinha adequada tá bom e pelo menos essa esponjinha sai como se usa eu tenho uma esponjinha que eu não sei o que serve é esse daqui minha cara toda rebocada de pô olha gente esse corretivo da jasmine é jasmine ou ela tava minhas olheiras tudo tá e olha aqui como ontem foi do novo né eu fiquei acordada até meia-norte a gente vai eu fiquei morta entendeu eu só lembro que na hora que eu fui dormir eu tava com o negócio o rosto cheio roxo de orelha orelha não sei falar enfim aquele negócio e ontem também eu ganhei um pincel porque gente pincel é essencial entendeu e eu não sei se vocês viram mas eu tava usando o pincel vagabundo gente eu tava usando esse pincel aqui e esse pincel ele não é de fibra tipo ele é de fibra não é só não é de fibra leve entendeu é aquele de fibra pesada que você passa no rosto e machuca só que eu ganhei esses ó e esses negócio assim aqui e eu adoro esses porque eles me ajudaram a gente vendo é eu ganhei eles e aí eu terminei o resto da minha maquiagem com ele eu adorei porque não machucou nem nada mas é vamos então eu compro pro um por exemplo eles eu tô esse que eu também comprei lá na make up só que ele veio tipo meio com defeitinho e meio que fica soltando então eu também gosto de fazer um W muito bonitinho que um W é muito bonitinho fica muito rosadinho e eu não e aí ai gente eu tô ouvindo ali a minha tia fala com o sobrinho dela não não é meu primo ela é minha tia porque o marido dele é meu padrinho eu acho que ela é minha madrinha né no caso eu acho que ela é minha madrinha não sei mas eu acho que é enfim né agora vamos para o rímel o rímel é esse da Cis mentira da Isis e ele é assim ó então ai que bonitinho então ele acaba facilitando o pênis dele tem luz deixando muito borrado claro que ele dá também um fogão muito corte o pézinho corte corte agora eu vou trocar de roupa e eu já vou bum olha a transição da gother então eu eu toquei de roupa e de ambiente mas o ambiente não está colaborando e agora eu vou vir com o delineado ignorem a cara mentira eu vou voltar com o pronto pericôr pericôr pericôr